Bom dia! Mais um vídeo de apresentação de camping. Hoje com esse camping, é um camping numa comunidade quilombora, que fica entre Mateiros e Ponte Alta. Tá exatamente na metade do caminho, tava de noite ontem, a gente resolveu parar aqui e passar a noite aqui, então eu vou aproveitar e vou apresentar esse camping pra vocês. É um camping bem simples, hein? Vem comigo! Esse daqui é o galpão, ó. Tá vendo? Tem tomadas. Tem mais uma tomada ali, ó, que a gente tá usando. E tem iluminação lá em cima, ó. Tá vendo? Você pode armar sua barraca aqui dentro do galpão. Tem esse trocador aqui, porque como o pessoal vem pra passar o dia, às vezes, pra aproveitar a prainha, acho que aqui é o trocador que eles fizeram. Pro pessoal poder se trocar, ó. Tá vendo, ó. Até pensei que fosse banheiro, mas não é banheiro, não. O camping aqui não tem banheiro. Não tem chuveiro. Você quer tomar banho, é no rio. E você quer fazer suas necessidades, você recava um buraco aqui na areia, faz elas e enterra de novo, né? O preço do camping aqui é R$10,00. É um preço... equivalente ao que se tem aqui de natureza, né? A gente tá acampado aqui, ó. Mas descendo do local onde a gente já tá acampado nesse platô, a prainha de rio de areia já é logo ali, ó. Essa é a prainha, ó. Um lugar super bonito, né, ó. Ó o sossego. Dessa praia aqui. Você fica acampado praticamente na praia. É uma praia doce, mas é uma praia pé na areia. Porque você tá logo ali em cima, ali, com toda a sua infraestrutura. De cozinha e de bebidas. Olha que espetáculo. Eu já tava saindo aqui da prainha e eu encontrei isso daqui, ó. Aqui na prainha, ó, ele deixou um ponto de energia com iluminação. Olha lá, ó. Aqui, ó. A luz acendeu, ó. Acabou de acender. Então, que show, né? Já pensou? Você acampado aqui, ó. Um ponto de energia aqui. E você podendo ficar aqui, ó. Acampado na beira. Exatamente, exatamente na beira do rio. Aqui nesse banco de areia aqui, ó. Quer coisa mais selvagem que isso? E com infraestrutura. Diária de 10 reais, hein? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo apresentativo de camp. Esse camping quilombora. É um camping bem simples. Não tem banheiro. Mas é um camping bem natureza, né? Então é isso. Até o próximo vídeo.